Eu diria que o sistema agroflorestal é uma coisa que deveria ser adotada no Brasil inteiro, porque eu percebi que eu não podia salvar o planeta, mas eu poderia, por exemplo, salvar dois hectares e meio. Escolhi a terra mais fraca de todas que eu vi na época da escolha. Aos poucos, fui fazendo a transformação. Eu queria uma vida que, além de produtiva, de útil, fosse também agradável para mim e para as outras pessoas. O produto principal da Sanhaçu é a cachaça orgânica de alambique. Além de cachaça, a gente faz rapadura, mel de engenho, açúcar mascarro. O grande diferencial da Sanhaçu hoje é realmente o trabalho em sustentabilidade. Então, desde o uso de energias alternativas, energia solar e energia eólica, reaproveitamento dos resíduos sólidos e líquidos da fábrica, esterco, compostagem, a utilização de bagaço de cana para fonte de energia térmica, aproveitamento das cachaças, das frações do destilado de menor qualidade, para fazer etanol combustível. Quando eu cheguei aqui, a terra era simplesmente um deserto. O solo era tão duro, tão seco, pedregoso, que a ferramenta, quando batia, saía faísca. Eu precisei de me aliar a pessoas que tinham experiência que eu não tinha. Então eu procurei conhecer os agricultores da região, conheci um agrônomo que trabalhava com sistemas agroflorestais e fui plantando, fui plantando, fui plantando. Agora, sempre tinha uma coisa em vista, nunca envenenar a terra, de maneira nenhuma envenenar o planeta. Isso era fundamental e é até hoje. E o que a gente quer mostrar é justamente isso, né? Que é possível reverter a destruição que o ser humano vem causando ao planeta em nome de um crescimento econômico. Nós plantamos aqui cerca de 500 mudas de árvore todo ano. Quanto mais você colhe, mais você tem recursos e quanto mais você planta, mais você colhe e é impressionante. Como a natureza responde quando você trata ela com amor e com respeito. É impressionante. Toda vez que a gente dá para o planeta, ele devolve dez vezes mais para o planeta. que a gente tem técnista também tem que ter feito. É impressionante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.